Se existe uma coisa que é essencial para os profissionais hoje em dia são os headsets. Eles se tornaram os nossos companheiros de trabalho, que passam horas e horas agarrados nas nossas cabeças. Muitas vezes, entre uma chamada e outra, nem sequer tiramos eles, não é verdade? Por isso, encontrar um modelo que seja confortável e que entregue alta qualidade e definição tanto no som como no microfone é muito importante. Mas entre tantos modelos, qual escolher? O que eu faço? Compro o mais caro com a maior quantidade de tecnologia inseridas dentro dele? Calma, às vezes não precisa. Muitas vezes ficamos impactados com novos lançamentos e queremos aquele que parece um capacete de astronauta. Mas a verdade é que o mais importante é entender a sua real necessidade. A Poly é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus headsets e possui diversas linhas para poder atender diferentes necessidades. As linhas de entrada 3200 e 3300 já trazem tanta tecnologia embarcada que podem subir quase tudo que você busca em um headset. São leves, confortáveis, com design elegante e o principal, já possuem cancelamento de ruído e microfones com excelente qualidade. Quer mais? Eles já possuem o Sound Guard, que é uma limitação acústica contra sons acima de 118 decibéis, protegendo assim a audição de quem o utiliza. Se você busca elegância, maior qualidade de áudio e mais conforto, a linha 5200 pode ser o ideal. Ergonomicamente projetado, ele é confortável o suficiente para ser usado o dia todo, mesmo nas chamadas mais demoradas. Esse modelo possui o Sound Guard digital, que traz uma camada de proteção auditiva anti-susto, detectando e eliminando qualquer aumento repentino no nível do sinal. Agora, se você quer qualidade de som excepcional, mesmo nos ambientes mais barulhentos, o Black Wire 8225 é o Game Changer. Estamos falando de uma linha Premium, com algumas das melhores tecnologias do mundo. O microfone com cancelamento de ruído utiliza a tecnologia Acoustic Fans, que, utilizando dois microfones, consegue identificar o que é a sua voz e o que é barulho, criando assim uma bolha de silêncio ao seu redor, onde quer que você esteja. Ideal para aumentar a sua produtividade e foco. Trabalhar com paz e silêncio de qualquer lugar não tem preço. A Poly possui headsets para diversas necessidades, seja trabalhando em um escritório, na sua casa, em uma cafeteria, nos box da Fórmula 1 ou na NASA. Pode apostar que a Poly pode te atender da melhor maneira possível. Quer saber mais? Entre em contato com a Scansource, nosso time está preparado para te atender. O Power Minute fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.